Oi, oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Polo, sou professora de língua portuguesa, literatura, redação e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gêneros textuais. Você lembra o que é gênero textual? O gênero textual é aquela forma de utilizar a linguagem em texto. Pode ser qualquer tipo de linguagem, mas ela tem que ser em texto. Dá uma olhada aqui comigo. Em qual gênero será que se enquadra o dicionário? No dicionário a gente tem exposição de palavras, a gente tem todas as palavras que já foram estudadas, que já trouxeram aqui o seu significado, o modo como é escrita. Então é uma exposição de muitas palavras. E nós temos também exposição de significados. Então às vezes a gente usa o dicionário para ver como escreve uma palavra, mas às vezes a gente usa o dicionário para entender o que significa. A gente ouviu e a gente não sabe o que significa aquela palavra. Então a gente usa o dicionário para buscar esse significado. E dá uma olhada aqui. O que tem em comum nesses dois itens? Exposição de palavras e exposição de significados. A palavra exposição. Isso quer dizer que o gênero do dicionário é um gênero expositivo, que expõe algo de uma forma clara, de uma forma precisa. Porque a gente chega ali no dicionário e a gente já encontra o que a gente procura. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os gêneros expositivos. Quais são as características do gênero expositivo? Tem como principal objetivo transmitir uma mensagem da forma mais clara possível, para que o leitor entenda rapidamente. E ele é descretivo, preciso, esclarecedor e compreensível. Então o gênero expositivo ele faz de tudo para que o leitor entenda aquilo de uma forma clara e rápida. E vamos lá. Outros tipos de gêneros expositivos. O artigo. Você já ouviu falar no artigo? Você já fez um artigo? Você já leu um artigo? Quais são as funções do artigo? Ele é uma argumentação para analisar, avaliar e responder uma questão controversa. Então é sempre alguma coisa ali que deixa a gente em dúvida, que é um assunto polêmico. A gente tem o artigo para analisar, avaliar e responder a uma questão controversa. E tem como uma característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Então ele traz para a gente diversas informações, diversas análises e avaliações sobre determinado assunto, para que a gente entenda e crie a nossa opinião sobre esse assunto. Então o artigo é uma fonte muito rica de informação. Quando a gente quer saber sobre um acontecimento, sobre um assunto e a gente quer ler, entender sobre o que os estudiosos estão falando sobre eles, a gente vai direto no artigo. Quais são as características do artigo? Exponha a opinião do autor que pode ou não ser especialista no assunto. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Aborda temas da atualidade e usa títulos atraentes para chamar a atenção do leitor. Dentro do artigo a gente tem a opinião daquele autor. A linguagem é simples, para que a gente entenda de uma forma rápida. Ela é objetiva, mas ao mesmo tempo ela é subjetiva. Porque você precisa entender a linha de raciocínio do autor. Aborda temas da atualidade. Então normalmente é algo que ainda está repercutindo, ou algo que aconteceu recentemente aí na sociedade, no nosso dia a dia. E usa títulos atraentes para chamar a atenção do leitor. Então muitas vezes é um título provocativo, é um título engraçado, é um título curioso, para que o leitor tenha a curiosidade de ler e ir até o final para entender a opinião do autor naquele artigo. E dentro do artigo nós temos o artigo de opinião. Como o nome próprio já diz, o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema. E a argumentação é o principal recurso retórico utilizado. Então a gente utiliza de argumentações para que aquela ideia seja fortalecida, para que aquela ideia faça sentido para o leitor. Então a gente não traz uma posição ou uma informação sem uma fonte. A gente sempre tem a argumentação dentro do artigo de opinião. Vamos dar uma olhada em mais um gênero expositivo? Olha aqui. E o resumo, hein? Você gosta de fazer resumo? Quais são as funções do resumo? Sintetizar as ideias de um livro ou documento para melhor compreensão do que foi escrito. Então a gente tem ali uma junção das ideias, um compilado de ideias de um livro ou de um documento para uma compreensão mais fácil e mais rápida do que está sendo escrito. Então, por exemplo, a gente faz um resumo de um livro para que a ideia, o texto, a história seja entendida e lembrada de uma forma mais rápida. Então olha só as características do resumo. Extrai as ideias e pontos principais de uma obra original e reproduz em um novo texto. Então o resumo, ele é diferente, por exemplo, de marcar no texto as principais ideias. A gente cria um texto novo e traz aquelas ideias. E ele é curto e objetivo. Então não faz muito sentido a gente fazer um resumo muito longo, porque ele é feito para a gente ler de uma forma rápida, ele é feito só para a gente lembrar. Então olha só, o resumo ele não se trata de uma cópia, mas sim de uma síntese. Então você não pode pegar e copiar todos os parágrafos que apresentam as ideias. Você exporta para esse texto apenas as ideias. É uma síntese, um compilado, uma junção das ideias do texto. Vamos mais um gênero expositivo para ver se a gente entendeu mesmo? O seminário. Você já apresentou um seminário? Qual é a função do seminário? Ele é utilizado para apresentar um tema a um grande público. Então é aquela apresentação de trabalho, é aquela exposição de ideias. Tudo isso a gente pode colocar dentro do gênero seminário. E quais são as características do seminário? É uma exposição oral, então você vai ali na frente e expõe oralmente o tema para um grande público. O uso da linguagem deve estar de acordo com a situação. Então se você for fazer um seminário, por exemplo, para a escola inteira, é importante que você use uma linguagem mais formal. É importante que você use uma linguagem de um jeito mais sério. Já se for, por exemplo, um seminário, uma exposição para sua família, você pode usar uma linguagem mais descontraída. Você pode usar uma linguagem mais leve. E a apresentação deve ser objetiva. Então é importante que você fale de forma objetiva e traga informações para que o espectador não se distraia, para que ele não fique cansado, para que ele não fique entediado durante a sua apresentação. Vamos exercitar um pouquinho para ver se a gente conseguiu entender. Olha só. Qual é o gênero textual expositivo que é utilizado para apresentar um tema para um grande público? É o seminário. O seminário é um gênero textual expositivo que é utilizado para apresentar um grande tema para um público. Qual gênero textual expositivo é utilizado para criar uma síntese? Uma junção? Um compilado? Você lembra qual que é esse gênero? É o resumo. O resumo é utilizado para criar uma síntese das ideias de uma obra. Qual gênero textual expositivo que é utilizado para expor sua opinião sobre determinado assunto? É o artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero textual expositivo que é utilizado para expor a opinião do autor sobre determinado assunto, sendo ele especialista ou não nesse assunto. É isso, gente. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.